Deus Santo! Ele apresentou a casa ao Deus vivo, diz a escritura sagrada que quando ele fez a oração no templo que ele edificou a Deus, a glória de Deus desceu naquele templo, ali estava a arca do concerto, que já não tinha mais a vara de arão, nem o maná do céu, mas tinha as leis, a igreja do Deus viu tem que andar na lei, ou seja, na palavra de Gênesis Apocalipse para ser cheio da glória, e logo em seguida aquela casa, ela também teve fim, Aí veio o segundo templo, feito não por mão de homem, o próprio Jesus habitou na terra, e ele mesmo se apresentou como carta escrita, não com tinta nem com lápis, por onde ele passava a glória de Deus descia, levantou os apóstolos, e os apóstolos também eram usados por Deus, assim como ele, e fazendo sinais maiores do que o dele, porque acreditaram na palavra, como diz Paulo, que nós somos carta escrita, não com tinta nem com lápis, mas com o Espírito Santo É bom você buscar o Senhor nos montes, olha aí a mata, é bom você buscar o Senhor no jejum, na oração, na santificação, fugir da aparência do mal, ser membro de uma igreja